Proteias e Leucospermum Proteias e Leucospermum são plantas originárias da África do Sul em grande parte e são plantas espectaculares, fazem arbustos, são de folha persistente, são sempre verdes, são folhas resistentes ao vento e ao calor. No entanto, devido à origem, nós temos que primeiro olhar a origem destas plantas. O Sul da África, o da Boa Esperança, é no fundo uma grande rocha vulcânica. E em cima desta rocha vulcânica, temos um solo muito pouco espécie, uma zona com muito vento, chuva moderada, é mais cacimbo, nevoeiros todos os dias da manhã até meio dia. Ou seja, são plantas que, pela evolução, tiveram que nascer em cima de uma rocha vulcânica com pouco solo, com poucos nutrientes, isenção de fósforo e, ao mesmo tempo, resistente ao vento, à umidade do nevoeiro. Temos que ter em consideração, porquê? Porque para nós termos sucesso com as nossas leucospermum e proteias, é preciso ter em consideração. São plantas que gostam da luz, são plantas que suportam perfeitamente a luz, do lado solarengo. À tarde, é conveniente, mais para o Sul, apanhar um pouco de sombra para evitar as horas de grande calor com o solo direto. Qualquer destas plantas tem um sistema radicular pouco profundo, devido à origem. Um sistema radicular mais ou menos desenvolvido, ou seja, é mais para agarrar e para explorar na superfície o espaço que damos a estas plantas. Para além disso, tem que ser drenante. É um substrato, uma base muito drenante, com uma elevada taxa de matéria inerte. Eu vou mostrar aqui, temos aqui um substrato especial para proteias, com hidrotone, portanto, agila expandida especial para plantas. Tem uma espelite, tem uma rocha vulcânica, uma turfa muito grossa, alguma matéria orgânica grossa. No fundo, um substrato muito, muito grosso para que somente serve para enraizar, para segurar a planta e, ao mesmo tempo, garantir uma boa drenagem. O leucodendo e a proteia é muito sensível a excesso de umidade permanente na zona radicular. E mais, são plantas especializadas na nutrição. E para que nós garantimos esse sucesso que estas plantas têm, aqui neste caso, um leucospermo bem desenvolvido, é preciso uma fertilização já à base do substrato que vem com um adubo de libertação de 12 meses, portanto, muito pouco adubo, portanto, um longo período para evitar a salinidade do solo, e sem fósforo, porque uma das características é que o fósforo torna-se sob forma de adubação tóxico para as proteias, ou seja, o pouco fósforo que naturalmente aparece na natureza, dentro da matéria orgânica, de todo o processo de metabolização da matéria orgânica, é para a proteia perfectamente suficiente. A proteia dá no nosso país, no litoral centro-norte, floração no inverno, Portanto, um arbusto, numa altura que não temos tanta alternativa, começa a dar meses e meses de flor, a partir de janeiro, fevereiro, março, quando chega o calor, essa planta vai deixar a florir. São muito variadas, são muito variadas, o leucospermo, uma proteia, uma proteia, por exemplo, pode fazer aquele cacho famoso, aqui, hoje, temos que olhar para uma fotografia, mas esta está bem encaminhada. Quando adquirem proteias, atenção, olhem para as folhas, não pode haver doenças, nem doenças fúngicas, e, por exemplo, esta está em um bom estado de ser adquirido, esta proteia está a formar o botão, portanto, nós podemos adquirir esta proteia, e das duas, uma, plantamos no jardim, com um sapo substratial, no fundo, como se fosse plantado dentro de um vaso, portanto, substratial para proteias em abundância, para evitar que a proteia tenha contato com o restante solo, ou num vaso grande, um vaso grande, para que a proteia tenha espaço para o sistema radicular desenvolver. Na fertilização, o mais indicado para a proteia, realmente, é um adubo de libertação controlada, com esta formulação muito especial, sem adição de fósforo, são micronutrientes, macronutrientes, micronutrientes, macronutrientes, na relação certa, e sem fósforo, para pequeno consumo, se temos uma, porque uma pequena embalagem é o suficiente, porque a adubação, uma vez por ano, de uma forma moderada, na primavera, ok? Por fim, a proteia tem muita, muita variedade, existem enormes. As nossas proteias são plantas valiosas, necessitam algum cuidado, é simples, o melhor cuidado é plantar bem, e depois fazer muito pouco. Poda uma vez por ano, e deixa-as à vontade crescer, porque são plantas rústicas, de origem, que resistem a muitas adversidades climáticas, e agradecem com a floração abundante do nosso jardim.